Racionalizando a expressão obtense. Pessoal, racionalizar é a gente eliminar do denominador o número irracional, tá? Então, para fazer essa racionalização aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai repetir a mesma expressão inicial, que é o quê? Raiz de 2, tá? Menos 1 sobre 2 menos a raiz de 2. Nesse tipo de expressão, para a gente poder racionalizar, a gente vai multiplicar o numerador e o denominador pelo fator racionalizante. Quem é o fator racionalizante? Nesse caso aqui, como tem uma soma, vai ser o conjugado desse número. O conjugado é você repetir esse número com esse sinalzinho aqui do meio trocado. Então, se ele está menos, você vai escrever aqui mais. Então, vai ficar assim, 2 mais raiz de 2, tá? Sobre 2 mais raiz de 2. É em cima e embaixo, você multiplica pelo mesmo valor. Agora, um detalhe, pessoal. Caso você tenha dificuldade nesse tipo de operação, eu tenho aqui várias playlists, vários vídeos explicando como é que você faz a racionalização, tá? Se você tem dificuldade, eu tenho vídeos explicando mais detalhadamente. Como aqui é uma questão já de concurso, a gente está já apenas resolvendo de forma mais direta, beleza? Então, vamos lá. Então, vamos multiplicar aqui o raiz de 2 vezes 2, né? Raiz de 2 vezes 2 dá 2 raiz de 2, tá? Aí, você vai multiplicar agora raiz de 2 vezes a raiz de 2 da raiz de 4. E quanto é a raiz de 4? 2. Então, você pode colocar aqui mais 2, tranquilo? Aí, agora, pessoal, você vai multiplicar o menos 1. Então, menos 1 vezes 2. Então, vai dar o quê? Menos 2. Menos 1 vezes mais raiz de 2. Menos vezes mais dá menos. 1 a ver raiz de 2 dá raiz de 2, tranquilo? Tudo isso aqui sobre... Aí, a gente vai resolver agora a operação que está no denominador. Olha só. Percebam que aqui eu tenho o quê? Um produto da diferença pela soma. Não precisa a gente fazer o que eu fiz em cima, multiplicar os 4 termos, tá? A gente pode aplicar a regra dos produtos notáveis, né? A diferença de 2 quadrados. Eu vou até relembrar aqui para vocês, ó. Quando eu tenho assim, ó. A mais B, certo? Uma soma pela diferença vezes A menos B, certo? Quando você tem isso aqui, ó. Isso aqui é justamente igual ao quadrado do primeiro, certo? Menos o quadrado do segundo. Então, aqui, ó. Fazendo a comparação. Quem é o primeiro termo? É o 2. Então, o quadrado de 2, certo? Menos o quadrado de raiz de 2, né? Que é o segundo termo. O quadrado de raiz de 2. Então, raiz de 2 ao quadrado. Resolvendo isso aqui agora, pessoal. Olha só. Mais 2 com menos 2, eu elimino. Aí, sobrou o quê? 2 raiz de 2 menos raiz de 2. Lembre-se que bem aqui, ó. Tem 1. Então, você vai fazer 2 menos 1, 2, tá? Aí, 2 o quê? Desculpa. 2 menos 1, 2. 2 menos 1 dá 1. Então, vai ficar o quê? 1 raiz de 2. Aí, você não precisa escrever esse 1 aqui do lado, não, tá? Desculpa aí a minha falha. Foi um equívoco aqui, tá? Então, 2 ao quadrado, isso aqui é igual a 4, menos a raiz de 2 ao quadrado. Pessoal, você pode eliminar aqui o índice com o expoente. Nesse caso, você pode, já que aqui é positivo, né? Então, vai ficar apenas o 2 aqui fora, sem a raiz. Então, aqui vai ficar igual raiz de 2 sobre... Aí, quanto é 4 menos 2? Exatamente 2. Alternativa correta. Alternativa é a B de bola, raiz de 2 sobre 2. Então, galera, se você gostou do vídeo, deixa o seu like, se inscreve no meu canal e até a próxima. Tchau, tchau. E aí, tchau. E aí, tchau. Obrigado.